É a terceira vez nos últimos anos que integrantes do governo gaúcho se reúnem com representantes do governo britânico. Desta vez, o vice-governador Beto Grill recepcionou o ministro adjunto das Relações Exteriores do Reino Unido, Hugo Schwer. No encontro, foi discutida a possibilidade de se firmar parcerias econômicas para a troca de tecnologia na área da indústria naval e para os Jogos da Copa de 2014. São uma série de potencialidades na indústria criativa, na indústria de medicamentos, que nós podemos explorar, unindo a expertise do Reino Unido com as nossas empresas daqui. Esse é o nosso propósito, ao lado também de uma relação mais próxima cada vez com relação à educação, a projetos de educação que possam gerar tanto investimentos das universidades de lá, aqui no nosso estado, quanto nós encaminharmos estudantes para fazerem o seu aperfeiçoamento nas universidades do Reino Unido. O programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, vai promover o intercâmbio cultural com o Reino Unido nos próximos quatro anos, envolvendo 10 mil estudantes brasileiros. O ministro inglês disse que ficou satisfeito com o encontro e espera que as relações entre a Inglaterra e o Rio Grande do Sul sejam fortalecidas. Eles nem sejam fáceisvos com o depósito do governo federal e. Obrigado.